Num comunicado enviado à imprensa, o governo considera que a decisão do veto causa instabilidade na classe docente. Horas depois do veto presidencial sobre o PCFR da classe docente, o governo veio, através de um comunicado, pedir ao chefe de Estado a reavaliação da decisão de veto do referido diploma. Isto porque, conforme explica o Executivo, a decisão de veto causa instabilidade na classe docente num período que coincide com o início do ano letivo. O veto do PCFR do pessoal docente tem um impacto direto sobre os docentes e demais envolvidos no setor educacional, afeta a classe, seja na estabilidade que se requer nas suas condições de trabalho ou até mesmo no desenvolvimento da educação a nível nacional. O governo considera que o veto do PCFR do pessoal docente coloca em causa a implementação da nova tabela remuneratória dos professores e condiciona a realização paulatina das suas expectativas de melhoria das condições de remuneração e da valorização da classe. O Executivo esclarece num comunicado que, na verdade, o PCFR submetido para promulgação regulariza as pendências de desenvolvimento profissional acumuladas durante mais de 15 anos, atualiza a tabela salarial fixando uma remuneração mínima de 91 mil escudos para os docentes licenciados e de 55 mil escudos para os não licenciados. Garante o governo de Ulisses Correia e Silva que o PCFR prevê ainda a transição automática de todos os docentes que já concluíram a licenciatura, estabelece normas de desenvolvimento profissional dependente, exclusivamente do mérito, e clarifica os direitos e deveres dos docentes, dentre outras vantagens. Asegura, por outro lado, que o processo de aprovação do PCFR da carreira docente foi participativo com a realização de mais de dez reuniões com as associações sindicais representativas da classe. Relembrou também que, no âmbito deste processo, foi auscultada a classe docente através da consulta pública que contou com a participação relevante dos professores. A decisão do presidente da República de vetar o Estatuto do Pessoal Docente representa, na ótica do governo, um duro golpe para a valorização dos profissionais que integram a carreira docente em Cabo Verde, pois impede a satisfação de reivindicações antigas da classe docente e representa um retrocesso em um momento crucial em que o país precisa avançar na valorização de seus professores e oferecer condições dignas de trabalho àqueles que são a base de qualquer sociedade que pretenda evoluir. Por isso, reitera que o plano de carreiras e funções do pessoal docente, elaborado e aprovado, traduz-se no cumprimento do compromisso de valorização da classe docente e de melhoria do sistema educativo no país.